O Jornal Taguacê está aqui no Salão Verde e hoje recebendo aqui o deputado federal Rubens Ottoni, um deputado que tem mostrado serviços e sempre eu estou entrevistando ele. Bom dia, Rubens Ottoni. Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês. Parabéns por esse trabalho de acompanhamento aqui da Câmara dos Deputados. Rubens, você tem uma atuação nem só dentro da Câmara, mas também fora. Mas aqui eu queria falar hoje que tem a reforma tributária. Como é que você está pensando da questão da reforma tributária? Você tem discutido? Como é que tem essa discussão? Esse ano tem sido um ano intenso no debate aqui na Câmara dos Deputados. Primeiro semestre nós trabalhamos muito em torno da reforma da Previdência, com a proposta, um pacote de maldades encaminhado pelo governo e aqui nós conseguimos, pelo menos, tirar parte das maldades que o governo tinha encaminhado. O governo aprovou a proposta, mas uma proposta muito modificada. Então nós conseguimos, através do debate da participação do povo, modificar. O que nós queremos também com o debate da reforma tributária. Nós queremos que essa proposta da reforma tributária tenha uma participação efetiva da população no debate. Por quê? Porque é a participação da sociedade que faz a cobrança. Por exemplo, eles estão falando de reforma tributária para simplificar a cobrança de impostos. Simplificar por simplificar não é o mais importante. O que nós queremos saber é se isso vai ser bom para a maioria da população, principalmente para o povo mais simples, humilde, trabalhador. Então nós queremos uma reforma tributária que faça justiça social. O que é justiça social? É fazer com que no nosso país se cobre mais de quem? De quem tem mais. Claro, aqui a tradição é cobrar imposto de quem tem menos e aqueles que tem mais, às vezes nem pagam. Isso é um absurdo. Então a reforma tributária tem que ser para fazer justiça social. É simples. Quem tem mais, quem recebe mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E aqueles que não estão ganhando nada, nem podem pagar. Porque como é que vai pagar imposto? Aí fala, mas quem não tem nada não paga mesmo? Mas paga, porque no sistema de hoje, quando você vai comprar um quilo de arroz no supermercado, você já está pagando o imposto. Ali já está incluído o imposto. Então é uma injustiça cobrar imposto de quem vai lá comprar um quilo de arroz, às vezes está passando necessidade. E os figurões que estão de jatinho, que estão de iate, eles não pagam um centavo sequer, às vezes, de imposto sobre a movimentação daqueles veículos. Então nós queremos reforma tributária para fazer justiça social. Isso é o que nós queremos. Uma outra coisa, deputado, o senhor é um homem que perambula todos os municípios do estado de Goiás. O senhor sempre trabalha com a questão das emendas parlamentares e tem umas agora destinadas à Uruana, à Cidade Ocidental e tantas outras. O senhor é um homem que dedica a todos os municípios? O nosso trabalho tem um diferencial realmente. Nós temos um trabalho intenso na Câmara dos Deputados, acompanhando debates como reforma trabalhista, reforma da Previdência. Agora, a reforma tributária, mas nós temos também uma presença efetiva em todas as regiões do estado. E eu faço questão de ir pessoalmente. Vou pessoalmente para conhecer a realidade do município, para receber as demandas, as necessidades do município e depois trabalhar aqui. Uma das formas de trabalhar essas demandas é através das emendas parlamentares. Eu sou parlamentar de Goiás, que mais apresentei emendas e mais consegui efetivamente retirar os recursos para ajudar os municípios. Independente de prefeitos. Exatamente. Independente do prefeito ser do partido A, B ou C, eu estou lá para ajudar a comunidade. E faço isso integrado com as câmaras de vereadores, com os prefeitos. Isso tem dado condição para que as emendas não fiquem só no papel. Para que elas sejam colocadas pelo deputado, mas efetivamente elas aconteçam no dia a dia da comunidade. Eu ia fazer uma pergunta, mas mudei, deputado. Eu queria falar um pouquinho da conjuntura. Hoje nós temos aí um país arrasado, uma Amazônia que está virando capoeira, incendiada. E um presidente que só vai às câmaras falar as neiras e besteiras. E eu, na sua opinião, esse presidente não já quebrou o decoro parlamentar? Não tem dúvida nenhuma que o Brasil está vivendo o momento mais triste da sua história política. Temos um presidente fruto de um momento de golpe, fruto de um ataque à democracia. O Brasil está vivendo uma crise política, uma crise econômica, que vem de quê? Vem da primeira crise, que é a crise da democracia. Nós não estamos vivendo na democracia, estamos vivendo um momento de exceção. Esse presidente, ele está aí fruto de um golpe que foi dado para tirar a presidenta Dilma e da prisão ilegal do ex-presidente Lula, que impediu que ele fosse candidato. Porque se o Lula fosse candidato, certamente o resultado da eleição seria diferente. Eu diria mais, não apenas isso, mas mesmo com o Haddad candidato, que era o nosso candidato reserva e que fez campanha apenas em 20 dias, porque entrou na campanha no dia 12 de setembro, teria ganho eleição se não houvesse as fake news e as manipulações feitas durante a campanha. Então, esse presidente, ele não é um presidente legítimo. E agora, o que nós estamos percebendo é que além de não ter legitimidade, porque não foi uma eleição normal, lícita, o que acontece é que não tem capacidade de gestão. Os seus próprios aliados, os partidos que o apoiaram, que às vezes até o apoiam aqui na Câmara, o apoiam de maneira constrangida, com vergonha daquilo que fala e daquilo que realiza. E o triste dessa história é que quem paga a conta é o povo mais simples, humilde e trabalhador, que depende das políticas públicas e está vendo cada dia mais retirada de direitos, desmonte das políticas públicas, ataque ao meio ambiente, como nós estamos vendo aí, um absurdo também a política internacional de relações exteriores. Então, tudo isso faz com que o Brasil fique cada vez mais desmoralizado no cenário internacional e aqui, dentro do país, o povo sofrendo as consequências. Muito rápido, resumidamente, várias entidades, e ele faz ataques infundados, caluniosos a governadores, a ONGs, tudo isso ele comete essas barbaridades para a mídia. E é um entristecimento para o Brasil. O Brasil, como eu disse, vive um momento muito delicado. Nós temos que nos preparar e tudo isso que aconteceu e está acontecendo no país deve servir de lição. Deve servir de lição, deve servir como capacidade de formar uma nova consciência, reforçando, acima de tudo, a nossa democracia. Democracia tem que ser o povo participando, saber aquilo que o povo necessita e dar ao povo a liberdade e as condições para fazer a sua escolha. Infelizmente, esse governo que aí está, ele não foi escolhido de maneira lista, não foi escolhida numa eleição normal, foi escolhido numa eleição com fake news, com muitas irregularidades, não apenas na divulgação, mas também na manipulação dos instrumentos eleitorais. O Jornal Itaguacei agradece o senhor e sempre está à disposição, deputado. Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Obrigado.